Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O próprio presidente deve ir ao Congresso entregar a proposta de mudanças na Previdência dos Brasileiros. Pelo texto, a idade mínima vai ser de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com um período de 12 anos de transição. Hoje, o trabalhador pode se aposentar por tempo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 para as mulheres. Por idade, 65 anos para os homens e 60 para as mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição e pela fórmula 8696, que une idade e tempo de contribuição. Se a soma dos dois chegar a 86 para as mulheres e 96 para os homens, o trabalhador pode se aposentar. Alterar o sistema é a prioridade do governo federal desde o período da transição entre novembro e dezembro do ano passado. O INSS alerta os aposentados e pensionistas que querem fazer empréstimo consignado a contratar o serviço de bancos e financeiras confiáveis para evitar fraudes. O crédito consignado é o empréstimo feito por meio de convênio do INSS com bancos. O aposentado ou pensionista não pode comprometer mais de 35% do benefício. Para a contratação, é preciso ir à agência da instituição escolhida e é obrigatório que o contrato seja assinado pelo próprio segurado. O empréstimo não pode ser feito pelo telefone. Também é preciso ficar atento para não passar informações pessoais e de benefícios por telefone. Se for vítima de fraude ou perceber que há irregularidades, entre em contato com a ouvidoria do INSS por meio do telefone 135. O conjunto de propostas foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. São dois projetos de lei ordinária e um de lei complementar. Eles prevêem, entre outras coisas, a redução da quantidade de recursos, como os chamados embargos infringentes, e estabelecem que a pena deve começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância. Além disso, trazem a elevação de penas para crimes cometidos com armas de fogo, o aprimoramento do confisco de bens e produtos obtidos criminosamente, alterações no conceito de organização criminosa e o combate mais duro à corrupção, com alterações no Código Eleitoral e a criminalização do Caixa 2. A maior polêmica do pacote envolveu a opção de tratar o crime de Caixa 2 em um projeto separado dos crimes violentos e de corrupção. Para o ministro Sérgio Moro, corrupção e Caixa 2 são igualmente graves, mas não são a mesma coisa. Além disso, ele considerou razoáveis as alegações de que Caixa 2 não deve ser tratado da mesma forma que crimes hediondos, como assassinato.